Abra sua Bíblia em 2 Cronicas capítulo 26 versículo 15 Preste atenção Voou a sua fama até muito longe Vai ser reconhecido por desconhecidos Gente que você nunca viu, nem sabe quem é, vai saber quem é você Teu nome vai chegar em muito lugar que você nem sabe Pela bênção de Deus na tua vida, meu irmão Porque foi maravilhosamente ajudado Recebe isso aí, meu irmão Quando Deus quer abençoar alguém Uma ajuda da parte de Deus fora do comum Quando Deus quer abençoar alguém Ele ajuda essa pessoa de uma forma diferenciada e extraordinária Se tornou forte Isso é, poderoso Tomou posse Cresceu Quando Deus abençoa, está no capítulo 26 e no versículo 3 Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar 55 anos reinou em Jerusalém E era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém Uzias e Manassés foram os reis que mais tempo passaram no trono Quando Deus quer abençoar alguém, a sua bênção é durável Deus não vai te abençoar por um dia Deus não vai te abençoar por causa de um mês Deus não vai te abençoar por causa de um ano Deus vai te abençoar para a vida A bênção de Deus é durável Quem recebe isso aí Dá um brado aí Dá um glória a Deus aí Oh querido Eu apresentei para você características da bênção de Deus Alguma delas é para você Meu desejo é que todas Mas como não vai ser todas para todo mundo Eu creio que alguma delas é para você Isso aí é para você Isso aí é para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para você É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra É para quem está me assistindo e ouvindo a palavra